A Prefeitura está entregando a Unidade Móvel de Saúde aqui no 4 Encruzilhadas. Essa carreta vai atender, com os serviços de saúde, os moradores dos bairros mais afastados de Itapevi. Serão oferecidos atendimento médico de clínica geral, odontologia e enfermagem, mais vacinação e exames laboratoriais, entre outros. A Unidade Móvel vai funcionar de segunda a quinta, das 8 às 15 horas, e às sextas-feiras, das 8 ao meio-dia. O primeiro ponto é aqui, na Estrada Lucinda de Jesus, próximo à Igreja Novo Fluir, e ficará aqui até o dia 28 de fevereiro. Emoção de ter essa oportunidade, desse atendimento médico para a gente. Isso que eu fico emocionada. Itapevi faz aniversário e quem ganha presente é você. A gente não para de trabalhar com você.